Glórias a Deus, que Deus vos abençoe em sua casa, sua família, eu tenho algo de Deus para entregar para você que está entrando aí, você que está entrando pela primeira vez, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, você que foi convidado nessa live, que o Senhor te abençoe, você não veio aqui por um acaso não, não, você veio porque Deus te trouxe e Deus tem uma palavra, olha para cá, Deus tem uma palavra que Ele quer mudar, Nábulo assume entre como Núbiafá, neva-se, canta tu na terra, o Senhor está dizendo, eu tenho uma palavra, vai mudar tudo aí, e o Senhor te trouxe aqui, não é por um acaso, nem você teria a força de entrar, mas o Senhor está dizendo, fica até o final, porque eu vou te surpreender, declara aí, Deus vai me surpreender, profetiza, começa a profetizar nessa live, Deus vai me surpreender, a live de comandante, Deus já está falando aqui para mim irmãos, ó, você que está entrando nesse vídeo, você que está entrando nessa live, você que está chegando aí, está entrando nessa live, o Senhor está falando para você, eu já estou quebrando a cadeia, eu já estou derrubando a barreira, na lava subiando, arabia comanai, tu não entendes tu, o meu trabalhar, o meu mover, e o Senhor está dizendo, eu te trouxe aqui, para falar com você, cara a cara, teque a teque, no sublimente entre Fargue e a sobrecomanai, e o Senhor está dizendo, diga filho meu, para a gente que já está entrando nessa live, pessoas que estão entrando nesse vídeo, diga que não é por um acaso, eu estou operando maravilha, e trouxe para responder a oração, para responder a promessa, o Senhor está falando com gente aqui, e o Senhor está dizendo, somente cala, e tu vai ver o que eu vou fazer nesse lugar, é? Será que é comigo? Deus te trouxe aqui para te dizer, ai de cova suminá, meu Deus é forte, o Espírito Santo está dizendo para alguém, eu vejo tudo, olha só, até o passo que você dá na tua casa, na calçada que você vai, na rua que você anda, o Senhor está dizendo, o Senhor está dizendo, eu te contemplo, eu vejo, tu acha que eu não vejo? Eu vejo tudo, na blasúbia, aidecão, tarabiacomanai, e trouxe para falar, nos meus réveas, nos meus comusumitá, aí alguém pergunta, eu estou aqui nessa lá e fazendo o que? Você veio porque Jesus lhe trouxe, é mistério viu? É, para falar contigo, para ter um particular, e hoje o Senhor te chama a tua atenção, eu vejo como se fosse, alguém fala assim, se o pastor até é doido ou não, eu vejo como Deus desce do céu, dá um beliscão em alguém, canta, narabia, camassoi, mas pastor, que beliscão é esse? Sabe esse beliscão, dizendo assim, senta e ouve, porque eu quero conversar com você, eu quero falar com você, Eu quero bradar, nave, a subentre, comanai, eu quero dar umas explicações para você, você que entrou aí, eu vou explicar para você como é o negócio na terra, na gaçúbia, o Senhor fala assim para alguém que entrou aqui, e diga, filho meu, que eu sou Deus de confirmação, diga que eu estou confirmando algo hoje na vida de alguém, tu quer resposta? A resposta chegou, o Senhor está dizendo, fala a palavra, auxílio, fala, declara aí, antes de eu entregar o que Deus mandou aqui, eu vou ler na Bíblia, fala, eu recebo o auxílio de Deus, profetiza, 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 eu recebo o auxílio de Deus, está chegando auxílio aí, está chegando um socorro entre Dereb e Acamar, canta, ó, alguém vai se surpreender, vai, com o que Deus vai fazer, hoje, aconteceu uma situação aqui comigo, o que é vitória, a gente tem que contar, e a inveja, ela se vê com Deus, amém? Chegou o correio, e eu não sabia que o correio era para mim, eu falei assim, o correio da vitória chegou, e chegou um correio, amém? É, o correio da vitória chegou, e Deus está dizendo para alguém, eu já ordenei a bênção, eu já ordenei uma situação por você, já está a caminho, já está endereçado, já está na relva, e Deus está dizendo, fique em paz, há uma porção de multiplicação, hoje aqui nessa live, querido, antes de ministrar a palavra, tem um botão vermelho aqui embaixo, escrito, inscreva-se, você aperta nele aí, inscreva-se, tem três cintos, clica no primeiro sino, todas as notificações, você vai receber a live aí no seu celular, amém? Gratuitamente, hum? Olha para cá, o Senhor está falando para você, hoje eu estou soltando uma situação, eu estou soltando uma situação, porque a live do momento, é a live que Deus te trouxe para falar agora contigo, mesmo que você vai ver depois, se você chegou nessa gravação, Deus está falando contigo por meio da gravação, ó, escuta, Deus, Ele deixa o recado, Ele escreve, nasce, comunse, às vezes Ele manda a gente escrever, para não esquecer o recado do céu, porque Deus é mistério, Deus conhece as nossas fragilidades, viu vaso? E você que entrou aí, o Senhor está dizendo, eu estou indo de encontro, dévia, comunse-me está, e o Espírito de Deus está falando para alguém, olha, diga que eu já estou resolvendo a causa, que eu estou soltando, viu? Sabe essa causa aí? Sabe esse negócio? Porque dias, olha para cá, eu quero deixar bem explicado para você que está entrando aí, você que chegou aí, você fala, meu Deus, eu nem sei como eu vim parar aqui, fulano convidou, cheguei aqui, o YouTube me recomendou, né? O algoritmo me recomendou você, você chegou aqui, mas não foi o YouTube não, foi o Espírito Santo, dou glória para o YouTube não, a glória de Deus, ó, e o Senhor fala para você, entenda, que todos os dias na nossa vida, ouve, porque sabedoria a gente não se compra, a gente busca e se conquista, sabedoria ela vem somente de Deus, e quem tem sabedoria, tem muita coisa, quem tem sabedoria tem Deus, então deixa eu lhe dizer, eu mando antes que eu esqueça aqui, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens, o povo, um anúncio falando de viagem aqui, ninguém quer viajar não, você quer viajar? Mas olha para cá, o Senhor está falando para alguém, todos os dias, eu e você, nós matamos um leão, Deus está falando com você, todos os dias, aparece uma situação, quando é uma coisa, é outra, olha para cá a terra, teca lá, massúbia, quando é uma coisa, é outra, Deus está falando com alguém que entrou aqui, todo dia aparece uma situação, para você resolver, e o inimigo ele tenta, quando ele não tenta na família, ele tenta no amigo, quando ele não tenta no amigo, ele tenta no irmão, quando ele não tenta no irmão, ele tenta na vida financeira, ele tenta na vida espiritual, ele faz o arrumadinho, todo dia, tem uma guerra, para você enfrentar, a lavar, cêntrico manado, e essa live de hoje, Deus está trazendo, uma resposta para você terra, o Senhor está trazendo, uma resposta, na palma da tua mão, e o Senhor está dizendo para você, eu estou, olha só, no dia chamado hoje, não importa, se você vai ver amanhã, de madrugada, tarde, à noite, mas o Senhor está dizendo, eu estou entrando, com providência, olha para cá, todos os dias, a gente enfrenta a guerra, porquê que eu estou falando isso, porque todos os dias, quem é escolhido, o inimigo sempre, olha aqui que o Espírito Santo, está dando uma resposta a alguém, Deus, porquê que eu enfrento, tanta guerra, tanta luta, quando eu penso, que a coisa vai andar, aparece mais uma bucha, vou falar logo, português, claro irmão, é, aparece mais um raio, de um negócio, para me resolver, você não está entendendo, eita, decalamar, se Deus está dizendo, eu estou entrando, com providência, você não está entendendo, que Satanás, tem ódio de você, Satanás, tem ódio da sua casa, tem ódio da tua família, sabe porquê, através de você, eu tenho, eita, eu tenho balanceado o inferno, tu tens sido aí, fonte de milagre, na Herébia, Satanás, está tentando secar, algo que é teu, viu, olha para cá, ei homem, olha para cá mulher, Deus te trouxe aqui, a tua fonte não vai secar, ela vai jorrar, digita aí, a minha fonte vai jorrar, ela não vai secar, Deus está mudando, ó, na Blá, e derébia com Márcia, aleluia, glória a Deus, Deus está trocando, o manto de alguém, aqui, é, o Senhor está falando para alguém, eu estou trocando, você que está entrando aí, Deus está falando, eu estou trocando o manto, pastor, eu não estou entendendo, eu vou explicar, Deus me deu um rebuliço aqui para mim, eu vou falar para você que está entrando aqui agora, você que está chegando aí, escuta, o Senhor está falando com você assim, aleluia, glórias a Deus, Deus fala assim para você, aquilo que veio, para lhe prejudicar, escuta, toma posse dessa palavra profética, porque hoje o diabo vai sair daqui, banguelo desdentado, Deus está, hum, olha só, Satanás está caindo para o terra hoje, Deus te trouxe aqui, para você ouvir essa palavra, e o Senhor está dizendo para alguém aqui, eu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não é pastor Diego não, Deus está dizendo, eu, estou, soltando você, estou entregando nas tuas mãos, todo dia se enfrenta uma batalha, mas Deus está dizendo, através de você, nesse lugar aí, você não está entendendo, porque o rojão vem tudo em cima de você, Deus, Deus, porque a situação é tudo mais difícil, a carga é pesada para mim, porque eu que tenho, resolver um rev, assumi na, e Deus está me dando um negócio aqui, meu Deus, o que que é isso? Sim, Espírito Santo, eu falo, canta, naiva, assumi na, e o Senhor fala assim, diga que eu levantei essa pessoa com esteio, sabe, para você que entrou aí nessa live, o Senhor fala assim para você, evaso, se você não estivesse dentro dessa casa aí, estivesse dentro desse lado aí, dentro dessa família, o diabo já tinha acabado com tudo, já tinha passado com um compressor de rolo, em cima de você, mas o diabo tem respeitado, por causa do Deus que você serve, enquanto tu tiver com a planta do teu pé, eita, na blá, só, a planta do teu pé, nesse lugar, o inimigo vai ter que respeitar, o que Deus vai fazer nesse lugar, tu não está entendendo o mistério, o inferno, Deus fala, diga para alguém aqui, você sabe porquê você é escolhido, ser chamado é uma coisa, ser escolhido é outra, Deus está dizendo, você é escolhida, você é escolhido, há os escolhidos de Deus aqui nessa live, os escolhidos de Deus na terra, está na terra, está na live aqui, e o Senhor está dizendo para você, o diabo tem raiva de você, porque através da tua oração, Deus balanceia o inferno, Deus estrala o negócio, Deus chacoalha, Deus quebra o arco, Ele dá livramento, para aquela pessoa, por causa de você, já era para ter gente, ter descido a sepultura, mas Deus não deixa, por causa da tua alma, por causa da tua oração, tecla lá, mas se me nebre, a farra, e Deus te trouxe aqui, para te dizer, hoje um leão, está caindo para o terra, fala hoje, Deus destrói um leão, hoje um leão, hoje foi derrotado, declara aí, porque a palavra tem poder, participa dessa live, o leão foi derrotado, declara aí, o Senhor está dizendo aqui para mim, diga que um leão, hoje foi derrotado, eu estou arrancando, a cabeça desse leão, e você não vai mais, deparar com esse leão aí, viu vaso, não vai, porque Deus está entrando, agora na causa, o Senhor está, não vai, eu vou lhe dizer algo, para você que está entrando aí, você que chegou aqui, pastor, eu não estou entendendo, você vai entender, Deus está entregando um manto, aqui um rebuliço, como se me nasce, o leão está assim, rungindo, com as patas, Deus está dizendo, eu não vou quebrar os dentes do leão, eu vou arrancar a cabeça dele, fora, e o Senhor está dizendo, você não vai mais sofrer esse problema, Deus vai pôr um basta, ó, eita, pega a tua vitória aí do outro lado, pega, pega, porque está descendo um manto aqui, eu estou dentro da casa do Senhor, hoje eu desci do altar, por causa do ventilador irmão, o ventilador está soprando em mim, amém, mas eu estou dentro da casa do Senhor, aonde Deus fala, na araba, subianda, araba e acomada, como se mentar, então o papai está falando com alguém aqui, eu vou arrancar a cabeça desse leão, de uma vez por toda, viu, e Deus te diz assim, presta atenção, depois fala, Deus não fala comigo, Ele fala, é você que não dá ouvido, é você que fica boiando, hã, olha o anjo aí perto de você, para você receber, a vitória esperada, desejada, tão sonhada, conta, porque Deus está dizendo, hoje eu trabalho no relógio, os meus anjos, o Senhor está falando para mim aqui, algo que eu vou falar, Deus está falando para mim, aleluia, oh, anúncio, que só o sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu, aqui pulando, oh, o Senhor está falando aqui para mim, segura a bênção, porque quem tomar posse disso daqui, vai receber, porque o Deus que está aqui, Ele entra aí hoje, agora na tua casa, o Senhor falou assim para mim, diga filho meu, que eu estou descendo anjos na terra, anjos a serviço de Deus, alguém, oh, comunce, eita, alguém me pediu, alguém conversou comigo, te calamassupia, alguém disse, Deus, eu preciso de uma emergência, um socorro, ai, decanta, labiaço, e Deus te trouxe aqui, senta para ouvir, e o Senhor manda te dizer, eu já mandei um exército para a terra, e está aí na casa de cada um, de quem crê, e você digita, seja bem-vindo Espírito Santo, seja bem-vindo Espírito Santo, fala aí, abre a tua boca, faz um culto da tua casa, seja bem-vindo Espírito Santo, e Deus falou, diga, isso é para quem crê, eu não estou aqui para brincar de fazer live, não, vocês acham que é fácil, não estou reclamando não, mas vocês acham que é fácil pregar uma hora, cinquenta minutos, não é não meu irmão, ligado no trono, mexendo no ninho da coruja, não meu irmão, tem que estar na relva, tem que estar ligado com Deus, para entregar uma palavra, que nutre, que levanta o povo, e o Senhor me trouxe aqui, para te dizer, diga, para alguém que está precisando, de uma providência, eu já estou descendo anjos, aquele pedido, sabe aquele pedido, que você entregou na mão do Senhor? Sabe aquele pedido, pela fé, tu vai receber hoje, tu vai receber, porque Deus vai mandar um anjo específico, para resolver a causa, digita aí, Deus está resolvendo a causa, decala, meu Deus do céu, estou todo arrepiado, olha para cá, hoje o Senhor está dizendo, hoje a derrota, o Satanás está sendo derrotado, declara, o inimigo foi derrotado, o inimigo foi derrotado, canta porque tu vai ver surpresa, canta porque você, eu Deus trouxe você aqui, para te avisar, para falar com você, Deus está falando com você, neste momento, Ele está dizendo, eu contemplo o teu sofrimento, eu estou te libertando, estou tirando a tua alma da prisão hoje, eita, para que você louve o nome dEle, hoje Deus está te soltando, para resolver as causas, ninguém vai te prender não, ei, ninguém vai pôr o cabreço na tua boca não, você não é cavalo de Satanás, ai, decanta, anagaço, minéblia, Jesus, o que é isso? Ai, 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 decanta, tem fogo, Deus está me mostrando uma bola de fogo caindo aqui, o Senhor está descendo uma bola de fogo, recebe aí na tua casa agora, e essa bola de fogo é para queimar o Satanás, para queimar essas coisas erradas, que está dando errado aí, tudo de atrapalho para queimar, fogo purifica, fogo queima o diabo, cobra não aguenta fogo, recebe fogo aí dentro da tua casa, meu irmão, Deus vai me fazer virar pó, bota aí, este meu problema, teu não, este problema, Deus está fazendo virar pó, Deus está queimando, e Deus está dizendo, deixa queimar, digita aí, queima Jesus, queima Jesus, queima Jesus, declara, queima Jesus, grita aí irmão, queima Jesus, olha Deus queimando aí, queima a maldição, queima, toda a obra do inferno, queima a macumba, queima a inveja, digita queima, queima, há um fogo santo, um fogo do altar, que purifica, tu vai ter uma saúde, teca lá massa, Deus está me dando um mistério aqui para mim, eu vou falar, fala o Espírito Santo, eita que coisa linda, teca massa, que coisa linda, Deus está dando aqui, Deus vai pegar uma pessoa, eita, grava, porque vai acontecer, Deus está trazendo você aqui, pastor cheguei agora, pega a mesa, pega a mesa, Deus não despede ninguém, de mão vazia, você que está aqui queridos, eu estou ao vivo, pelo Youtube, amém, procura lá, pastor Diego Franz, venha, nós vamos orar no final, e eu vou entregar, e hoje, vai ser solto, chiná, suminébia, venha, recebe, a palavra profética, eu vou dar uma esperadinha, esperando vocês para cá, amém, eu sempre ligo, porque o Youtube, não notifica todo mundo direito, amém, Deus abençoe, corre agora para o Youtube, olha só irmão, Deus está dizendo, que tem uma alma, que entrou aqui, está aqui, e eu creio, que são vidas, não é só uma pessoa, que está me assistindo, mas Deus vai pegar uma pessoa, uma situação aqui, guarda pelo poder da palavra, e glórias a Deus, que é Deus que está falando, eu amo quando Deus fala, quem gosta quando Deus fala, porque quando Deus fala, Ele não falha, é, quando Deus fala, eita meu irmão, sai de baixo, sai de baixo, névia, canta arábia, suide canta arábia, o Senhor está falando para mim, que tem gente, que chegou nessa live aqui, e só estava o pó, mas Deus já está começando, a te levantar assim ó, Deus já está te erguendo, o Espírito Santo está te levantando ó, recebe aí, recebe, 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 fogo de Deus, para energia, vitalidade, graça, unção, para resolver a atitude, o inimigo queria deixar você, que nem, paralisado, paralisado, há uma vida, da que estás aqui, e o Senhor está dizendo, Ele está fazendo essa promessa, hã? Hum, esses dias Deus me usou, pela infinita misericórdia, ah, se não fosse Deus, os inimigos já tinham engolido, o pastor Diego vivo, mas Deus tem sido bom, para comigo, graças a Deus, Deus é bom, Deus falou assim ó, Deus está entregando uma chave, de uma moto na tua mão, naquela hora, uma pessoa deu pela janela a chave, Deus entregou na hora, ah, Deus é Deus, aos crentes duvidas, quem perde é quem duvida, perde quem duvida, meu irmão, é, se alguém de Deus, alguém chegar aqui ó, ó, pastor Diego, Deus está lhe entregando, algo na tua mão, eu digo, eu tomo posse, eu recebo, eu tomo posse, recebe meu irmão, hã? Não deixa a bênção passar, não, aleluia, Deus não joga pérolas aos porcos, não, Ele abençoa, quem Ele quer abençoar, Deus abençoa, Ele fala, com quem quer ouvir, está precisando de um milagre, de um socorro, e Deus está dizendo, para uma vida aqui, a uma pessoa, escuta, e o Senhor vai pegar você, olha, olha isso aqui, você que está entrando aí, Deus vai lhe pegar, do fio da cabeça, ó, está vendo o fio do pastor Diego Francis, dá uma olhada aqui, olha, olha, ei, meu Deus do céu, amassubria, cantarabia comanai, escuta, ó, está vendo esse fio, está vendo, né, contempla, contempla, não sei se dá para enxergar a qualidade da cama, não sei como dá, então tá, Deus vai pegar, esse fio de cabelo da cabeça, até a última unha do pé, Deus vai pegar uma pessoa assim, ó, nablasubia, entre, até, as plantas dos pés, até o último fio, entre, e diz o Senhor para ti, eu vou mudar a sua vida, de uma maneira, tão extraordinária, que você vai assustar, de novo, onde Deus, onde, onde, onde Deus falou isso, Deus está dizendo, eu vou mudar, recebe, olha aí, Deus está dizendo, eu estou fazendo assim, o anjo do Senhor, está passando aí, na sua casa agora, para levar a providência, e lançar o mal, nas profundezas do abismo, Jesus está chegando aí, Deus está dizendo, eu vou pegar, das plantas dos pés, até o último fio, de cabelo da cabeça, meu Deus, aleluia, e Deus está dizendo, diga para alguém, que a história de alguém, está sendo mudada, alguém, que não acredita, acha que é uma live, qualquer, é, você está achando, que é uma live, qualquer, você está achando, que é mais uma pregação, pois, você vai ver, o Deus, Jeová, Rafa, o Todo Poderoso, o Elohim, descendo, na causa, na Blasso, ai, decanta, na Blasso, tem sapato de fogo, marchando, desse Coma Sumitá, olha aí, ó, eu, macho, na Blasso, me andarabia, comanai, há fogo celestial, dentro desta casa, olha aí, recebe fogo, aí, amado, recebe fogo, fogo para resolver, vou queimar, o que não presta, doença, miséria, macumba, fofoca, recebe fogo, 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 Deus te trouxe aí, sinta, tem libertação hoje, eita, nasce, minerebia, camada, Deus me mostra uma pessoa aqui, eu vou falar, eu louvo a Deus, que eu não tenho contrato, nem com Satanás, nem com homem, com ninguém, meu contrato é com soberano, entre, meu contato, o meu contrato é isso aqui, é isso aqui, eu nem sei de quem quer saber, eu acho que é da irmã Sueli, o meu contrato, é com isso aqui, esse é o meu contrato, canta, canta, ai, e quem manda na minha boca, é Deus, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou falar o que Deus manda, e que Satanás se exploda, se não gosta, pula de canal, pega o controle e pula, faz que nem televisão, aperta o botão, suma, porque eu vou falar o que Deus manda, e pronto, acabou, não gostou, ai, você não acha que Deus não está aqui? então suma, desapareça, não peca não, não peca não, porque você vai ficar leprosa, vai ficar leproso, não mexe não, a Bíblia diz que Mical, ficou na janela, zombando de Davi, porque Davi, dançou no Espírito, Deus mandou uma lepra nela, não brinca não, então, eu indico você, para o lado de canal, viu? Deus é sério? vai sair leproso, depois pega a lepra e não sabe porquê, toca no que é de Deus, então, eu te dou uma receita, pula para outro canal, aqui é só para quem crer, para quem acredita, aqui é a live de libertação, expulsa o cão no nome do Senhor Jesus, a gente não expulsa nada, mas Deus expulsa, aqui Deus levanta, Deus cura, restaura, salva, e ainda traz papel, para mostrar que Deus é Deus, e Ele não manda recado, então Deus está falando com alguém aqui, o Senhor me deu uma visão, e eu vou falar para alguém aqui, há uma pessoa, que está me assistindo nessa live, chegou aqui, e Deus hoje, está usando de misericórdia, falar, Deus está usando de misericórdia a minha vida, eita, a misericórdia está chegando aí, percebe? Você vai experimentar misericórdia, você vai experimentar a misericórdia de Deus, 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 eu te trouxe, eu cheguei, pode descansar, feridas abertas, eu vou curar, aquele que está caído, aquele que está caído, Deus está aqui, Deus está aqui, nessa live, para te ajudar, ó, bora lá, Deus está dizendo, eu vejo alguém, numa cela, o engraçado, que eu vejo essa pessoa trancada, eu não sei se isso é espiritual, eu não sei se é uma situação da sua vida, presta atenção, não deixa o capeta tirar a tua atenção não, olha para cá, barço, deixa Deus falar com você, não saia, não perca a bênção, não deixa Deus, agir na tua vida, aleluia, glória a Deus, se eu tivesse tempo, oportunidade para sentar, ouvir Deus falar dessa forma irmão, eu dava valor, mas tem gente que não dá o valor, a voz do Espírito de Deus, e tem alguém numa cela, mas o Senhor diz assim, que essa cela, ela vai pegar fogo, ela, Deus me mostra uma visão, essa cela pegando fogo, olha para cá, tem gente aprisionada, em várias situações, pega a visão, pastor, o que é que você está dizendo? Entenda, entra no mistério, e essa cela, você está preso, você está manietado, manietada, porque você não consegue fluir, não consegue frutificar, não consegue produzir, e o diabo te trancou, canta, na blase, como se me está, na gás, sim Deus, eu falo, hergue-me a suminade, mas entre Jesus, ai, é forte o mistério, irmão, estou toda arrepiada aqui, dá vontade de sair pulando, entre, nos neguefá, nos comossumitá, na blaseu, e trabalho assim, movo para que ninguém saiba, que eu sou, e eu entro, e alguém vai contemplar, assim diz o Senhor, eu vou explodir o inferno, vou explodir, mas olha para cá, fica ligado no manto, que eu quero entregar, para você entender, para você entender certinho, não sai daqui com dúvida, e essa pessoa, está nessa cela, e essa cela, eu vejo, um fogo celestial, Deus vai descer com fogo, e Deus vai explodir, essa cela, na vassumientre, vai virar uma explosão, a cela, vai, vai fazer assim, pão, pegou, a cela vai explodir, vai explodir, mas o Senhor, manda ali dizer, não vai lhe acontecer, nada contigo, não vai, não vai acontecer, nem o fio do cabelo, da tua cabeça, vai tocar em você, porque Deus está dizendo, eu estou mandando esse fogo, a fumaça vai queimar, assim para cima, assim ó, e eu vou consumir, toda a obra do capeta, do inimigo, do satanás, contra a tua vida, contra a tua casa, eu vou destruir, assim diz o Senhor, eu vou explodir, a explosão, você vai ver, mas ela não vai lhe atingir, porque o soberano, está lhe guardando, diga aí, o soberano, está me escondendo, o soberano, está tirando a tua alma, hoje da prisão, o Senhor está tirando você, da mão do mais forte, declara aí, Deus está tirando eu, da mão do mais forte, Ele está me livrando, da mão do mais forte, Deus está te arrancando, da situação, que é mais forte que você, você não dá conta não, mas Deus vai dar conta, Deus já está tomando de conta, Deus já está tomando, de uma providência, em vaso, pega aí, digita, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, sinta e ouve, não saia desse lugar, porque Deus está dizendo, eu estou libertando, eu estou fazendo, uma transformação, eita Deus, ai Jesus, Deus me dá cada coisa, para falar, Deus está me dando, uma revelação aqui, irmão, eu vou falar, o que Deus está mandando, Jesus, hum, eu não tenho culpa, se Deus, me chamou, para esse mistério, vamos ler a Bíblia, eu vou entregar, a revelação, daqui a pouco, do que Deus mostrou, para mim, e você vai glorificar Deus, abra a tua Bíblia, no Salmo, cento e quarenta e dois, olha só, hoje você vai ser livre, Deus está soltando, a tua família, eita, quem pode agora dizer, Deus está soltando, a tua casa hoje, Deus está soltando, a tua vida, Deus está soltando, o que te prende, Deus está soltando, o que está bagunçando, a tua mente, Deus está soltando, o que está danificando, o teu casamento, o diabo, vai soltar, porque ele não tem poder, com a palavra de Deus, e quando eu ler, alguém vai ficar livre hoje, quando essa leitura, for feita aqui, o milagre vai acontecer aí, aleluia, você crê? há um sobrine, há uma dimensão espiritual, Deus está agindo aqui, está agindo aí, ele está nasce, e ele, ele comunica contigo assim, você acha que tu está sozinha aí? Não, Deus está botando, o pastor Diego França, não é nada, mas há um anjo aí, do teu lado, o Espírito Santo, está do teu lado, assistindo essa live, junto contigo, e trabalhando, resolvendo a causa, olha o que Deus está me dando aqui, resolvendo a situação, aquilo que você não consegue explicar, aquilo que você não consegue falar, aquilo que alguém desacredita, aquilo que você não consegue botar para fora, Deus está dizendo, eu sei, eu te entendo, por isso que eu te trouxe aqui, e eu estou entrando com a providência, eu estou entrando com alívio, eu estou quebrando, você vai ver mudança, e você vai falar, esse Deus é bom, glória a Deus, obrigado Jesus, o que Deus vai fazer na sua vida, vai ser tão grande, que você vai dar tanto glória a Deus, nesse lugar, você vai dar tanto glória a Deus, vai ser tão lindo, vai ser tão lindo, você vai glorificar, você vai dar glória, 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 glória a Deus, você vai ser grato, você vai chorar, porque Deus sabe que o sofrimento, você sabe o que você passou, só alguém para estar na tua pele, nem eu quero estar, é, me assusta, mas Deus, Ele sente a tua dor, Ele disse, e me trouxe aqui para dizer, eu contemplo o que você está passando, e eu vou dar um passeio aí, eu vou passar, nasce, como um seminá, o Senhor acabou de me dizer aqui para mim agora, isso é só para quem crê, Deus falou para mim, filho, diga que eu estou passando na terra, eu estou dando uma volta na terra, eita irmão, o negócio é sério, general de batalha, eita, derébia, camassu, comunce, derébia, canta tu, canta, canta, olha aí, herde, herde, e eu estou fazendo assim, eu estou passando na terra, estou todo arrepiado, irmão, tem gente sentindo, o presente de Deus, Deus está sentindo que Ele chegou, no como um seminá, Ele está dizendo, eu estou andando na terra, eu estou assim, olha aí, contempla o meu andar, o meu movimento, o meu herde, meu entre, herde, e a subentre, como do, seguro na tua mão, quem disse que você vai perecer, essa lama não é tua, eu estou tirando você do chaco de lodo, eu estou tirando alguém, Deus manda dizer para alguém que entrou nessa lava, e para, senta aí, olha para cá irmão, eu posso ter todos os defeitos do mundo, como todo ser humano tem, não vem dizer que todo mundo tem defeito, mas eu lhe digo que Jesus está aqui, Ele está aqui nessa hora, Ele está nessa live, e Deus, aleluia, glórias a Deus, Deus não te trouxe no endereço errado não, você pode ter certeza, dobra o teu joelho e pergunta para Ele, pergunta para Ele, Ele te trouxe, porque Ele está aqui, e Ele diz, estou filho meu, diga, que eu estou dando um passeio na terra, canta, narava, suide comanaia, e o meu passeio, onde eu passo, tem libertação, tem cura, tem milagre, eu resolvo aquela questão lá, recebe aí, vai tomando um posto, e diga aí, eu creio, enquanto você vai digitando, eu creio, eu recebo, Deus exorto a questão, enquanto alguém está aprontando, enquanto alguém está armando também, eu exorto lá, eu vou botar no lugar, fica tu em paz, o que você não pode fazer, eu faço, eu estou assim, canta, porque alguém me clamou, alguém me pediu, e eu estou fazendo, eu estou trabalhando, olha o que o Espírito Santo está falando para mim, você que entrou, escuta, para nessa live, Deus chama a tua atenção, não sai não, o inimigo está dizendo, sai, vai fazer outra coisa, o sangue de Jesus tem poder, quem tem que sair da sua vida, é o diabo, sai do nome de Jesus, sai do nome de Jesus, o Senhor manda te dizer, quando o patrão, chega no serviço, e vê os empregados, o que acontece, ele vê alguma coisa errada, como o Nubiafá, assim eu faço, quando o patrão chega, e vê que a coisa está errada, ele sai corrigindo tudo, eita Deus, declara aí, Deus vai corrigir tudo, é, Deus vai corrigir, aonde Deus chega, o patrão chega a ver, se os empregados, estão fazendo coisa errada, não estão trabalhando certo, estão enrolando serviço, ele corrige, não corrige, e se preciso for, Deus manda embora, meu Deus, coisa séria, Deus está falando em parábola aqui, se estiver fazendo coisa errada, ganha conta, eita, na sobre entrecomúncia, eu falo assim, você já está entendendo, o que eu estou te dizendo, viu, é, e aquele que trabalha bem, eu dou recompensa, então eu estou passando, o patrão está passando, o patrão Senhor Jesus, o dono de tudo, hum, e ele está dizendo, é, e quando tem coisa errada, eu posso dar uma chance, também como eu posso mandar embora, Deus vai resolver, uma questão aí, Deus vai resolver, vai corrigir, bota aí, o Deus que corrige, fazer que nem os irmãos, o Deus que correge, né, tem gente que fala, correge, né, mas o Deus que corrige, ele está aqui, e está dizendo, eu vou corrigir, o que está errado, e você vai louvar, o meu nome, você vai cantar, o meu nome, sabe por que, a tua adoração, ainda não está perfeita, porque você está preso, estava presa, numa prisão, mas hoje, Deus te solta, da prisão, Ele te tira, da prisão hoje, Ele te arranca, com a mão forte, lemos o salmo agora, nós, quando lemos, esse salmo agora, aqui queridos, escuta você, que está entrando aí, cheguei agora, não tem problema, Deus, Ele, te trouxe aqui, amém, nós vamos orar, salmo 142, e versículo 5, um salmo, tão simples, mas um salmo, poderoso, olha que o salmista Davi, ele pede socorro, e Deus, Ele chega, Ele chega, no socorro de Davi, olha só, a ti Senhor, clamei, disse, tu és o meu refúgio, a minha porção, na terra dos viventes, você está na onde, minha filha? Você está na terra, na terra dos viventes, você está na terra, na Arábia, como a Nábia, e o que Deus está dizendo? Eu estou passando na terra, olha como a palavra fala, eu nem sabia irmãos, eu, é Deus falando na boca, Espírito Santo, e a palavra confirma, olha, eu estou passando na terra dos viventes, o Senhor é santo, e Ele desce para resolver a questão, Deus vai resolver uma papelada, Deus vai resolver documento, Deus vai resolver fofoca, Deus vai resolver contenda, quem está fazendo mal, Deus vai fazer, essa pessoa, se retratar, pedir perdão, se converter, Deus vai botar tudo no lugar, Naga, Suiderébia, Comanai, tem gente aqui, que não está aguentando soltar o pó, mas Deus vai te levantar, do pó da cinza, vai te renovar, olha aí, Deus falando através da palavra, eu sou, ó, Ele é o refúgio, a minha porção, Deus está dando uma porção de vitória, recebe, sabe o que Deus falou para mim, filho, diga que eu estou derramando uma porção de azeite hoje, na mão de alguém, abra a tua mão aí agora, vai, abra a mão na tua casa, abre a mão na tua casa aí agora, agora, abre a tua mão, Deus está derramando uma porção agora, recebe aí agora, moço, azeite e óleo, socorro, emergência, o azeite quente, na blasfemia, entre com a seminária, olha aí, azeite que desce, recebe azeite, recebe porção, Ele está dando uma porção de saúde, pega aí, pega a tua bênção, diga aí, eu percebo, Ele está te dando, a porção de saúde, de remédio, de unção, de força, de graça, de autoridade, de vigor, repreendendo os males, as maledicências, o que está errado, Deus vai gotechar na tua casa, vai dando glória, fala, eu tomo posse, eu creio, toma posse para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos, para a tua filha, para a tua mãe, para a tua tia, para o teu avô, para a tua avó, toma posse, dessa gota de Deus, da porção, Deus está dizendo, eu estou passando na terra, olha para cá, ouve, eu vou repetir, você redobra a atenção, grava, olha o que Deus está falando, isso é revelação da palavra, meu irmão, Deus está dizendo, diga que eu estou passando na terra, e vou encher os meus vasos, vou derramar uma porção, e aquele que está caído, eu vou levantar, nagasum inerébia comanaia, eu vou entrar, eu vou levantar, eu vou corrigir, eu vou abençoar, eu vou quebrar as cadeias, e o diabo não vai prevalecer, entre rébia, Deus lembrou eu da revelação, olha só, vou falar Espírito Santo, eita, que é isso Jesus, eu vou ler, Deus me lembrou a revelação, eu esqueci, e o Espírito Santo falou para mim, você vai falar, vamos ler aqui, e eu vou falar, já já, bora lá, atende o meu clamor, porque eu estou muito abatido, quem é que está abatido aqui nessa live? Deus está falando que tem alguém abatido aqui, estava abatido, considere, você não está mais abatido, porque Deus já te levanta aqui agora, Ele vai trazer uma alegria, Ele vai fazer você, ficar feliz, você vai até esquecer, que existe tristeza, recebe essa palavra profética aí agora, olha aí, Deus vai levantar, e vai tirar essa tristeza do seu coração, Deus Ele sabe alegrar o teu coração, vai arrancar a raiz de amargura, vai soprar o vento, nos nubla face, entre, entre, meu Deus, atende o meu clamor, porque eu estou muito abatido, eita, meu Deus, como Deus está falando com o povo hoje, livra-me dos meus perseguidores, tem gente que está dizendo, vontade de sumir, não aguento mais, porque são muito mais fortes do que eu, tem alguém que entrou aqui e falou, Deus, eu não vou dar conta não, meu pai, eu vou chutar o balde, eita, a coisa é séria, é sério, alguém diz assim, Deus, eu vou chutar o balde, eu não suporto não, se o Senhor não entrar com provisão, ele vai nos ouvir essa causa, eu vou chutar o balde, Deus está dizendo, chuta não, chuta não, porque eu estou chegando, né, cá, sumirai, eu estou entrando, Vaz, olha para cá, e o Senhor está dizendo, eu ouvi o teu, não aguento mais, e Deus está dizendo, aí falei, os perseguidores, alguém falou, Deus está demais, a carga está demais, eu nunca passei por isso, Deus está dizendo, não reclama mais não, não reclama, a murmuração, é o cântico de Satanás, Ele está dizendo, eu ouvi o teu clamor, e eu estou chegando com providência, toma posse aí na sua casa, no meio da tua família, alguém falou, eu queria que uma pessoa estivesse aqui, Deus está dizendo, através de você, eu vou lá, secreta, enquanto você está aqui, eu vou lá, o Espírito Santo está falando, eu sou Deus de perto, eu sou Deus de longe, não tem distância para Ele não, não tem distância, tem crente que vai contar, testemunho, vitória, vai dar culto de ação de graça, prepara o bolo da vitória, porque Deus vai fazer, vai acontecer, vai queimar a cadeia, o cadeado, a prisão, e você vai louvar o nome do Senhor, você pode declarar aí, eu vou louvar, eu vou cantar, Deus vai dar motivo, Deus está tirando você da cadeia, para louvar o nome dEle, você não está entendendo, Deus está dizendo, eu vou tirar você dessa situação, olha para cá você que entrou, eu vou tirar para que você louve o meu nome, fala, eu vou louvar o nome, Ele vai me tirar dessa situação, para louvar o nome dEle, Ele está dizendo, para que você louve o nome dEle, olha que coisa linda, vamos ler, tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome, olha que coisa linda, irmãos, a coisa mais difícil do mundo, é cantar na prova, é, mas mesmo assim você vai cantar, canta, 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 porque Deus vai quebrar o grilhões, Satanás vai bater em retirada, não vai aguentar, Deus manda te dizer, enquanto tu abrir a tua boca, para louvar aí dentro dessa casa aí, pega o pay black, amada, pega aí, os louvores, canta louvo o nome dEle, olha só, tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome, e os justos me rodearão, pois me fizeste bem, olha para cá, Deus está tirando hoje você dessa situação, Ele está entrando com providência, para você ter paz, para você glorificar, olha para cá, eu vou entregar o recado de Deus, e presta atenção, ouve você que entrou aí, ouve, eu estou falando com gente aqui, que precisa aprender isso, porque Deus vai fazer algo na tua vida, mas só que tem uma receita, depois, tem uma receita, e você precisa ouvir ela, o Senhor está dizendo, eu vou tirar você desse problema, eu vou tirar você dessa situação, eu vou tirar desse fado, eu vou entrar com providência, você vai ter paz, mas tem um porém, é para você louvar o meu nome, tem crente que recebe a benção, não nem agradece, nem sequer dobra o joelho, para agradecer a Deus, cadê a gratidão minha irmã? cadê a gratidão? não foge da live não, viu? Deus está dizendo, eu vou dar a benção para você, mas é para que você louve o meu nome, olha a Bíblia aí, Salmo 142, 7, tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome, e os justos me rodearão, Deus está dizendo, eu vou fazer uma benção tão grande, eu vou colocar gente boa no teu caminho, pessoas boas, vai te rodear, gente justa, Deus vai fazer, algo aí, agora eu vou entregar a revelação, que o Espírito Santo falou para mim, olha, tem alma que está me assistindo aqui, Deus diz assim, que tem um certo lugar, tem três cobras, olha para cá, tu é doido pastor? Não, se Deus está mandando falar, eu falo, escuta, depois falar, ai Deus não me avisou, se você for picado, você é picado, o que que é? Há três cobras, nesse lugar, tem alguém aqui, que está me assistindo nessa live, e o Senhor manda te dizer, tem três cobras, Deus mandou eu falar isso irmão, pastor, de onde você tira isso? Eu não vou dizer que eu não sei, porque é o Espírito Santo, mas Deus está dizendo, essas três cobras, Deus vai amacetar a cabeça delas, e o Senhor fala, Vigie, Camunse, Miná, Jorg, Mitun, ó, trouxe aqui para você ouvir esse alerta de Deus, o haja do Senhor, porque Ele está tirando você das cobras, e Ele está dizendo, eu vou mostrar para você as cobras, são três, e eu vou matar as três cobras, e você vai cantar, vai louvar o meu nome, você não está entendendo, Deus está dizendo, eu vou tirar você da prisão, para que louve o meu nome, e eu vou pôr gente de verdade do teu lado, gente, justa, honesta, reta, Deus está quebrando a serpente, declara aí, Deus está me tirando da prisão, para que eu louve o nome dEle, declara aí nos comentários, Ele já tomou a situação, Ele vai passar, Ele vai repreender, as mãos unidas, está se levantando por você nesta live, olha que palavra, fica na meditação, Salmo 142, e versículo 5, o socorro chegou, a emergência chegou, Deus está passando aí, para corrigir, Deus está passando aí, para entregar, declara aí, Deus está passando na minha vida, aleluia, coloca a mão no teu coração, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direito do Senhor, Ele é o teu Deus, o teu refúgio, a nossa fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, Ele te cubrirá com suas penas, e debaixo das tuas asas estará seguro, a sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem sata que voe de dia, nem peste que ande da escuridão, nem botandade que assola o meio dia, mil carão teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido, somente com seus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tua Senhor, é o refúgio altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda, porque aos seus anjos dará ódio ao teu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos, eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra, pisará os leões o áspide, calcarás as pés filhando a serpente, pois quem tão caristamente me amou, também lhe valoei por não ter tiro, porque conheceu meu nome, ele me invocará e lhe responderei, estarei com ele na angústia, veros lhe valoei e glorificarei, fatuei com loucura de dirias, lhe mostrarei a minha salvação, Pai eu quero apresentar cada vida neste momento, Pai como o salmista David disse, Senhor, tira a minha alma da prisão, para que eu ouve o teu nome, arranca esta pessoa da prisão, visita este pedido de oração, esta família, esta casa, esse esposo, essa esposa, esse filho, esta filha, Senhor, meu Deus, vai o encontro aonde está lá e vai entrar, meu Deus, visita agora o hospital, as Oteis, Espírito da Morte, bate e retira de onde está uma pessoa acamada, Satanás, você não vai levar essa pessoa acamada, está arreprendido agora em nome de Jesus todo mal, sonho, sonho, demônio suicida, sonho, vai embora todo espírito da morte, todo espírito da depressão, cai para o terra agora, cai para o terra agora, em nome de Jesus Deus, sela a vitória desta pessoa agora, que está me assistindo, aonde entrar esta live, aonde esta live for compartilhada, vai ser compartilhado o teu fogo, Pai que o Senhor leva esta live bem longe, para que o teu nome seja glorificado, para que vida seja liberta, transformada, eu quero orar por aqueles que entrou e saíram, todos os inscritos desses canais, esses quinhentos e cinquenta e poucos mil, meu Deus, vai o encontro guardando e livrando, repreendendo todo o mal, dá livramento Senhor, assim nós te glorificamos, e todo o alvo que foi expulso, vai para as profundezas, abri todo o mal, sai, em nome de Jesus, você digita amém, 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 ó, está selado a tua vitória, está selado, Deus falou, irmãos, eu não sou de fazer, olha para cá irmão, Deus tem mistério nisso, eu não sou de fazer isso, eu não gosto de usar, nome de Deus, ai está pedindo para compartilhar, o Senhor fala para alguém, compartilha essa live com cinquenta pessoas, quem me conhece, há sete anos aqui, sabe que eu nunca pedi esse tanto não, que eu me lembro não, Deus está hergues, me assustando, é convidando alguém, compartilha essa live com cinquenta pessoas, e o Senhor, vai alcançar alguém, através de você, viu, faça isso, não é coisa minha não, eu peço para compartilhar, para vir almas, mas o Senhor falou, lança o desafio para alguém, lança, porque eu vou abençoar, alguém vai entrar no meu propósito, diz o Senhor, e você vai ver o que Deus vai fazer, mergue-me a sobrecomanás, amém, recebe aí, tira o print aí, glórias a Deus, Deus passou na minha vida, é, o passar de Deus, onde Ele passa, o mal não fica, Deus está passando, o passar de Deus, o print do passar de Deus, aonde Ele passa, aleluia, o mal não passa, é, Deus está passando, tira o print aí, amém, menciona lá no Insta, eu vou mencionar, sete pessoas lá, e eu vou declarar, amém, Deus vai declarar, eu não declaro nada, Deus vai declarar, a tua vitória, amém, tem um botão aqui embaixo, convida alguém para se inscrever, se inscreva aqui querido, vai aparecer três sinos, amém, e nesses três sinos, você coloca o primeiro sino, todas as notificações, assim o YouTube vai, avisar o sino da vitória aí, para você, amém, Deus abençoe vocês, amo todos vocês, orem pelo pastor Diego, amém, um orando pelos outros, nós chegamos lá, amém, ore, amém, que o Senhor te abençoe em sua casa, Deus abençoe a tua entrada, a tua saída, você que vai vir de madrugada, de manhã, pela tarde, amanhã de manhã, estou postando um devocional aqui queridos, assiste as lives passadas, tem sido bênção na vida do povo de Deus, Deus, Deus só, são, são confirmações, não deixe o inimigo te fraquecer não, porque ele sabe, se você, cada palavra profeta, você toma posse, ele vai perdendo as forças, e você vai mudando de vida, não vai melhorar, é mudando de vida, Deus ele quebra a maldição, e o nome do Senhor, ele quebra, para que você louve o nome dele, e quando a gente louva, é porque a gente recebeu vitória, amém? Fica na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, e menciona lá no Insta, no seu story lá, e Deus vai lhe mencionar, eita, Deus vai lhe mencionar, saiu sem querer, Deus vai lhe mencionar, recebe a vitória, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe,